olá senhor jorge amado não que o jorge é amado mas é porque é amado pelas pessoas e quem é você eu sou o jonathan cara velho crânio velho crânio agora hoje da resposta assim apareceu nossa o cara tem todas velho como assim eu sou multipaceta o jorge eu vou deixar para aqui a pouco mas por que você tem dois porque hoje eu vou mostrar sci-fi aqui no evento salvage words no sci-fi selvagem você vai usar o básico novo cara eu vou usar regras do básico novo combate rápido legal a aventura ela tem que ser uma hora e meia máximo duas que eu tenho que esses palestras ainda e aí eu vou usar o combate rápido que cara pra quem joga salvage e já usou o combate de salvage que é rápido para quem usa o combate rápido e com cartinhas não tem cartinha não usa é quase um teste de perícia cara que legal eu não li ainda conseguiram transformar o combate em teste de perícia normal como se fosse qualquer outro teste de perícia entendi entendi entendeu me fala um pouquinho do velho crânio pô então cara eu já basei um velho crânio é um grupo de malucos sim eu gabriel e o tiago estamos aqui em curitiba mas tem alguma galera ainda mais por fora que se mantém mais oculta e a gente se dedica a rpg cara e entretenimento que a gente pode usar como desculpa para anexar rpg junto tá ligado tipo eu vi esse filme dá uma boa aventura esse livro dá um bom cenário é aliás eu e o jonathan a gente conheceu falando só disso né só disso exatamente o dark matter só existiu por causa do jonathan da quimera da quimera da quimera foi legal entendeu então o velho crânio é isso a gente nasceu com o portal de falar de rpg mas que a gente não se prende a um monilas a gente fala de outras coisas e lá no rio tem eu tenho teado sempre que a gente vai mestrar a gente usa na verdade a gente usa o velho crânio mais pra poder divulgar as nossas mesas entendeu pra chamar a galera pros eventos. Então nos eventos vocês estão indo direto lá no rio? cara no rio aí eu pelo menos tempo em todos fisicamente às vezes é impossível porque pra quem mora no rio sabe que o rio é no meio de montanhas então literalmente montanhas de vida em a cidade assim entendi sempre é uma quest atravessar pra ir pra lá mas eu sempre que dá cara eu sempre que dá eu tô nos eventos mestrando salvas de é Cortex Plus Strange Entendeu? Eu só não jogo fantasia Já cansou já? Eu já cansei Mas calma aí você não tá jogando fantasia ao vivo? O que que é que vocês estão jogando? Ah não aquele é Não a gente fez uma mesa no stream depois vai lá na página ver Sim tá legal De D&Dzinho Caixa Vermelha Ah é verdade A gente tava do Luciano Sim Que é um mestre não oficial do velho crânio porque ele tá lá mas ele Ele não se mistura porque ele é o cara do mundo tentacular Cara do mundo Entendeu? Então ele não pode se misturar com a plena Os tentáculos não podem É ele é um cara muito Se mistura Muito elite pra gente Entendi Então então já falou muito né Jordan Tchiii Ele tá aqui ele tá aqui pra incomodar E nós temos o Jorge o pessoal elegância Tá Ele o Jorge é o cara que fez a equipe inteira do RPG Notícias e que todo mundo que se vê o RPG Caracterização chorar Eu não estou mentindo ele escreveu um review que tocou nossos corações Foi muito legal É Eu só falo jabá do livro né parece Puta que merda Mas é Tinha um cara ontem aqui no evento aqui na convenção com a Camila do RPG Sim sim as fotos vão aparecer Eu ouvi falar nisso É o cara A gente nem pagou ele ainda Eu sou devido porque esse galera não é assim inglês né cara Sim Eu acho que já é o momento Eu acho que a gente tá falando Eu acho que demorou né Demorou né Mas hoje não é Jorge Valpasso que está aqui presente É o professor Jorge Valpasso A Foi um pouco complicado chegar aqui na convenção em virtude das tropas que bloqueavam o caminho Tentando impedir a nossa divulgação do Manual da Resistência aqui Sim Porque o dia deu Hoje é domingo o dia deu o dia de The Loyal E hoje a gente tá aqui fazendo a divulgação De Loyal De The Loyal né O que é The Loyal que é tão bonito e pouca gente conhece ainda Que começou hoje né a campanha Começou Começou hoje E The Loyal é um RPG feito pelo Rafaão Araújo por mim da equipe do Lampião Sim Publicado pela Pensamento Coletivo Temos aqui já duas versões impressas né a prova gráfica Sim eu vi A capa mole e a capa dura Que a capa dura tá absurda Inclusive depois o Pug vai colocar um vídeo aí pra vocês vai editar vai mostrar como é que tá o livro vai dar uma visitada lá na mesa que eu acabei de mestrar a primeira campanha da manhã Oh massa A primeira aventura da manhã E a grande sacada do The Loyal é que é um jogo que emula a ação de acordo com a narrativa culta De forma com que todo teste todo chamado a liberdade né que é o nome do teste dentro do sistema dá uma semente narrativa da próxima ação que vai ocorrer Massa Ou vai conceder um direito narrativo pro jogador construir algo Ou o mestre ou seja todo lance de dados em The Loyal na verdade é uma disputa narrativa É uma disputa da conclusão da construção daquela cena Uma das coisas que o livro trabalha é que inclusive a descrição de qualquer cenário é uma descrição lacunar Por exemplo Eu tenho uma perícia de ciência D10 e eu acabo de entrar no laboratório O jogador tem a liberdade narrativa de falar que eu vou investigar aqui o computador para desarmar provavelmente um mecanismo de segurança Mas o mestre não falou que tem um computador, não falou que tem um mecanismo de segurança Ele faz o teste, ele tem um sucesso, tem um computador, tem um mecanismo de segurança E ele conseguiu jogar Vai desenrolar E isso é interessante pro mestre porque a falha diz que eles foram localizados Porque ele tentou mexer ali no computador em algum sentido Menino E aquilo acionou o mecanismo de segurança Mas por que eu estou usando essa roupa, por que eu estou falando de computadores Esse The Loyal, vocês vão ver aqui pelos links e etc Parece uma coisa que tem a ver com a década de 40 Sim Porque The Loyal ele tem uma proposta de colocar qualquer jogo Qualquer jogo que verse com a liberdade, a luta pela liberdade Tanto que a aventura que a gente acabou de narrar foi de Sonic Eu acabei de narrar aqui e participar de uma aventura de Sonic Que é um dos cenários, um dos guias de campanha Que vão ser disponibilizados gratuitamente para todo mundo que participar da pré-venda A liberdade dos animais Exatamente O que isso significa? Você vai comprar um jogo, vai receber ele na sua casa E vai ter 12 cenários de campanha completos Se você quiser narrar uma campanha a cada 6 meses Você vai ter 12 cenários Você vai ter 6 anos de aventuras ininterruptas Nossa Senhora Muito bom Só isso Agora uma pergunta pros dois Deixa eu ver Jonathan Oi Se você fosse narrar Obrigado né, aparentemente Senhor dos Anéis Qual sistema você usaria e o que você mudaria na história? Então Olha Olha só Teste É, o cara virou teste Teste todo dia, o dia inteiro O dia inteiro Olha, o que que eu narra... Cara, eu usaria o The One Ring The One Ring mesmo Mesmo ele sendo lançado pela DVD E o que que você mudaria na história? É É um problema Porque acontece Quando eu pego... Eu ia por naves Quando eu pego o The One Ring Eu não gosto do que é contado Eu acho que o que é contado já foi Então aquilo não me atrai Então você inventou É... Não, eu ia pegar O que que nessa história não ficou claro? O que que nessa história não ficou contada? Por exemplo, aqueles cavalheiros de Goã Sim, sim Então, uma aventura com os cavalheiros Encarando um grupo de orques Que tava atacando uma das vilas Legal Eu contaria uma aventura com aquilo As histórias não contadas Exatamente Nossa, legal, legal Eu pegaria os guardas daquela... Eu não conheço nada de São As Anéis Então, por favor Aqueles guardas que tão naquela cidade de fronteiriça Que fica na montanha Sim Então, eu trabalharia... Por exemplo, tem mais... Logo nos filmes Eu não lembro qual deles É... Tem uma escaramuça De alguns que eles tão sendo rechaçados Sim, sim Cara, eu faria uma aventura muito louca Do tipo O rei mandar um grupo Pra ir rejeitar dois hobbits Que estão lá Ah, pode crer Entendeu? Só que eles não iriam pela frente Eles teriam que entrar por trás Sim Assim, o que eu gosto Quando eu pego um cenário Principalmente um cenário Foda Que é o que você fez em Dark Matter Que eu acho isso punk, cara É você contar histórias Que não estão oficialmente Sim Por exemplo, você quer ver um cenário Que eu sou louco pra mostrar? E agora com o filho saindo Vai me dar mais vontade de fazer isso? É o mundo do Harry Potter Ah, sim Sim, eu também É bacana, é legal Sou fã Eu li todos os livros Mas, cara Eu gosto do externo Sim O que está acontecendo nos bastidores? Qual o meio dele Que eu posso trabalhar ali por volta? Isso que eu acho bacana Ficar só naquela história que me é contada Pô, bom feedback, hein? Entendeu? Eu acho que... Já contaram aquela história Eu não preciso contar mais daquela história Eu quero contar outras histórias no mesmo mundo Entendeu? E você, Jorge? Bem, Jorge Mesma questão Mesma... Não, questão diferente Oba! Qual sistema você narraria Strange Things E o que você mudaria no roteiro? Poxa, mudar no roteiro é algo Algo um pouco complicado Ok Eu acho que... Por só ter uma temporada Talvez eu pensaria em assistir uma segunda temporada Algo mais Pra pensar em mudar algo no roteiro Mas eu acho que ainda não... Eu não mudaria... Nada Nada no roteiro Beleza Eu acho que... Strange Things Se você não assistiu Strange Things, cara Você é um perdedor, velho Porque, cara É muito foda aquela série, velho E se você assistiu todos os menacos de 80 Ele se torna mais foda ainda, cara É quase um breakzito Uma coisa que eu acho que... Um sistema que eu acho que... Seria... Bastante simples de se pensar em Strange Things Seria... O Fate Pela sua... Pela sua versatilidade Daria pra trabalhar Sim Eu juro que eu não estou com uma faca no pescoço dele Forçando ele a dizer isso Assim Mas eu... Você só vê o Jonathan e fala É Fate, é Fate Eu acredito que... Eu acredito que fica... Que ficaria bem legal o Fate Agora veio aqui um insight Diretamente de Teixeira de Freitas É Veio um insight de Teixeira de Freitas Aqui Teve uma comunicação espiritual Não sei se vocês acreditam nisso ou não Rafa Araújo acabou de dar uma dica aqui Contar aqui Eu escutei aqui nos bastidores Eu... Ouvi aqui da produção Uma resposta interessante sobre a... O jogo pro... Pro Senhor dos Anéis Uma coisa interessante de se pensar Essas forças de Sauron Tivessem vencido Sim Que houvesse a opressão sobre toda... Sobre toda... Sobre toda... Sobre toda... Sobre toda a Terra-média Você está fazendo jabá do seu jogo The Loyal? Sim O que seria a resistência? Que fala sobre... Resistência? Exatamente Eu pensaria em uma história que as coisas deram errado Ou que deu merda Aliás, tem um jogo com esse nome Do The Night? Tem um jogo Tem um jogo Tem um jogo que fala que o vilão venceu E aí o que ocorre? De fantasia mediana Você é... Ah é Deu merda Ah, deu merda Tá vendendo lá no pensamento Tá pensamento Tá vendendo no pensamento coletivo Então, de acordo com o... Tá quanto, tá quanto? 3 reais, pô 3 reais E já vai levar na bolsa 3 golpes 3 golpes E aí o que acontece? Você teria uma história não contada Que o anel não foi destruído Que houve a opressão E aí? E agora Vocês com poder infinitamente baixo Tem que fazer ações de assalto Pra detonar aquilo tudo Muito bom Seria uma possibilidade de utilizar The Loyal Que na verdade não é restrito A Segunda Guerra Mundial Até como eu estava falando O ponto lá de Teixeira de Freitas falou Não, mas você não fez babá completo Então termina de falar de The Loyal Ok, Rafaão A gente te ama Então é isso Eu pensaria em The Loyal Só fazer um comentário Rafaão, tu tá se perdendo muito, cara Que maldade Eu não queria Eu sei o que você tá fazendo Faz coração pro Rafaão aqui Coraçãozinho Coraçãozinho Coração tribo Coração tribo Já que falaram de... Aê, Rafaão Já que falaram de... Já que falaram de... Completou, completou Eu queria, eu queria Completou, completou Eu queria dizer Que Rafaão É Rafa uma pessoa que adora no piano É um estúdio, não é isso? Isso É um estúdio com o Jorge aqui também E tem o Jefferson Neves É verdade Causo de ontem Causo Jefferson dormiu no lixo Dormiu no lixo Dormiu no lixo Jefferson dormiu no lixo da boate E com o Moreno Você sabe que vai subir isso aqui, né? Verdadeiro cão Verdadeiro cão Verdadeiro cão Verdadeiro cão, cara Aliás, só um negócio O Igor acabou de quebrar a primeira regra de Curitiba Isso O que acontece em Curitiba Fica em Curitiba Mas... Ficou Se o celular está em Curitiba A internet infelizmente, né? Aí já vaza Aí a culpa é das interneticas Só lembra isso que o Jefferson dominou O Igor acabou de mostrar E o Manjuba sempre, né? Porque ele está aqui Mentira O que é o World RPG Fest E o que é um evento Essa galera aqui, ó Já que o nego a gente está entregando Ontem eu fiquei sabendo Que o senhor Manjuba Estava sediando alguém dentro do táxi Pã, 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 pã Você é um cara tentaculoso Não darem nomes Mas liguem os fatos Ficamos muito íntimos Ficamos íntimos demais Gente, muito obrigado Eu quero que vocês mandem Normalmente eu penso para mandar XP Mas nem sempre se tem XP no jogo Então mande algo Recompense alguém Eu mando pontos de experiência Como é que funciona? Não, não XP é a mesma merda, né? Eu mando pontos de destino Ponto de destino Ponto de destino Ponto de destino E como é que funciona? Você acabou de dar Cara, eu só vou falar um negócio Mateus Bueno Esponfa Fábio Silva Vocês são dois Né? A gente não pode falar essas coisas mais assim na internet Desculpa, mas eu conheço eles Cara, vocês estão perdendo, cara Caraca, velho Sério Junta dinheiro de janeiro, galera Junta dinheiro de janeiro, galera Sim Jorge, manda para a galera aí Alguma coisa Cara, eu desejo para vocês Um desejo de chocolate para todos É uma coisa muito boa Todo mundo O cara tirou o chocolate Como é que você achou um desejo de chocolate assim? Um desejo de chocolate para todos Sensacional Porque é isso que tem no World RPG Fest E... Bem, então vocês estão aqui Manda também, né? Igor, manda alguma coisa Então eu queria mandar aí um salve aí Para a Vila Churupita Não, brincadeira Estão assistindo aí e tal Muita RPG, muita diversão saudável aí A parte do lixo é verdade Mas... Vamos maneirar na bebida aí Só isso aí Para a galera aí E você, Manju? Manda alguma coisa Ô, cara Eu quero mandar aí... Mandar Para vocês aí Muito bom É porque ele é tímido Muito D6, né? Eu sou muito tímido, cara É muito, é... Eu sou extremamente tímido Pô, muito rock'n'roll para vocês Sim, sim, sim Muito rock'n'roll Ele tem uma banda, viu? Muito... Muito RPG também É bom também Ele é bandeiro Ele é bandeiro E ontem a história do Jefferson aí Deu merda Ele é bandeiro Mas esse é o próximo cenário Vai durar merda Jefferson ou Curitiba O cão do lixo Vai... Igor, vamos fazer O cão do lixo Eu já estou escrevendo Galera, falou Falou Valeu